Vocês estão curtindo com o Top DJ de Castanhal DJ Rafael, Rafael, pressão Aqui é DJ Rafael, pressão Eu tenho andado tão carente, tão fora do ar O coração desesperado pra te encontrar Querendo o teu amor Vê se me liga, pelo menos me dá um sinal O teu silêncio me machuca, me faz tanto mal Me causa tanta dor E às vezes choro com saudade de nós dois Quando escuto nossa música tocar Eu vejo filme, nossa história de amor Que ainda vive em mim Você não sai de mim Sem você por perto, meu mundo é deserto É o mar que secou O sol não tem brilho, o amor não tem trilhos Sem rumo e sem direção Sem você do meu lado, está tudo errado Vou enlouquecer É fogo cruzado, é campo minado Pra onde correr E o que é que eu vou fazer Aqui sem ter você O pressão dos roques em Castanhal É paixão Chega pra cá, Pabllo A voz romântica Deixa comigo, vira guerreira DJ Rafael, pressão Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche em te lave da boca O gosto de amar Não colhe envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Lá vai, fogo Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Com pobre sua dor Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Um dia Não colhe envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais DJ Rafael agitando a galera Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Devagar, garota louca És tão ambiciosa para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo está DJ Rafael Pressão O pressão dos roques doidos É melhor aproveitar antes que você pega Você pergunta o que fazer Tem poucas horas antes do dia acabar Ela é DJ Rafael Pressão Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores vem e vai Eu sei Eu sei Ficar porque lá fora agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo ver O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão romântico Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção no que eu vou te falar É firme Não tenha adiantado E com esse erro você vai pagar Já estamos aqui Seus segredos vem me revelar Quero compreender porque você quer mais Sonhar Nem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Júnior e Neto Júnior e Neto Sucesso O Pressão dos Rocks em Castanhal Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores vem e vai Eu sei Ficar porque lá fora agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Agora Impressão dos Rocks doidos Nada é para sempre amor Hoje o nosso amor é lindo como a lua Aquele abraço meu brother Amanhã quem saberá Se desistirá amor Por noite escura Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pra você amor Quero abrir todas as portas da minha alma Quero amor Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande que é tão grande que não cabe no meu peito Quero você hoje Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã E nós dois DJ Rafael Fazendo um show Fazendo um show pra galera Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Atende, mestre Vou esperar É assim a noite vai e o dia vem pra você Como raios de luz Aquecer você Raio de luz Raio de luz Raio de luz Que traz o brilho Do amor Raio de luz 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 Não ouvi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Não ouvi sorrir como o sol você faz As nuvens de luz As nuvens de chuva não trazem prazer Com pressão Com pressão dos roques em castanhal DJ Rafael Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando Você está sempre se esforçando e ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já está cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar O bração dos roques doidos Agora Não há salda de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa A vida nos separe Em alguma estação Quero flores sem vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estaremos perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colindas No jardim do amor Quem é o nosso amor DJ Rafael Agitando a galera Fechado com rock do pressão Não consigo viver Não consigo viver Sem tema amor Não existe sabor Na minha vida Sem um toque de Deus Sem tema amor Não tive saída Amar, amar Sempre vou te amar Só tema amor Supera tudo É como um pássaro Que voa Voa livre Sem cessar Voa 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 livre Como um pássaro Vai voando Pro infinito Irá no céu Irá chegar Voa 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 Não consigo viver Sem tema amor Não existe sabor Não é minha vida sem o ponto desse Temo amor, não tive saída Amar, amar, sempre vou te amar Só temo amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Ele trabalha o limite Rafael, pressão Agora o show vai começar